Infelizmente, hoje os aposentados, os pensionistas, vêm sofrendo, não conseguindo receber praticamente nada do seu salário, tendo em vista a grande oferta, a publicidade um pouco desrespeitosa ao Código de Defesa do Consumidor, que não garante, que induzes a erro. Então, essa lei que você citou é uma lei de origem do Paraná, ela é uma lei estadual, só que o Supremo decidiu que ela é constitucional. A federação das entidades financeiras havia entrado pedindo, alegando que aquele estado estaria atravessando a competência do governo federal para legislar. Mas o que não é verdade é o seguinte, o estado, o município, o governo federal, eles são conjuntamente competentes para legislar sobre direito do consumidor. Então, com essa decisão do Supremo, instaura-se aí, que a gente chama no direito de jurisprudência. E é uma tendência que, a médio prazo, proíba a oferta de empréstimo por telefone. O Código de Defesa do Consumidor, Juliano, ele traz que é proibido a publicidade, ela que induz a erro, enganosa. E também ele cita que nós devemos proteger os hipersuficientes, os vulneráveis. Desses vulneráveis, não estamos falando somente vulneráveis de dinheiro, mas vulneráveis daqueles que não conhecem, não possuem acesso aos mecanismos de verificar se aquele empréstimo de fato é real. Então, muitas vezes, aquele idoso, aquele pensionista, aquele aposentado, não somente nos golpistas, tá, Juliana? Ele passa por uma crise financeira, como nós estamos fazendo aí na pandemia, aí as empresas, não são todas, algumas empresas que não têm uma ética, oferecem, ficam induzindo ele, talvez não contam nem a verdade sobre as parcelas, e ele acaba autorizando ali por telefone. Quando começa a chegar as parcelas, como ela é dedutível no recebimento, ele começa a ficar praticamente sem dinheiro pra se manter. Então, essa decisão do Supremo, ela vai numa grande importância, lembrando que há duas semanas nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados sobre a lei que todas as classes vêm lutando desde 2015, superendividamento, para que haja um critério melhor nessa situação, dentre elas, que as pessoas possam desistir dos empréstimos dentro de sete dias. Isso não está valendo, volta agora para o Senado, mas é uma tendência nesse momento de pandemia, para que nós possamos olhar com mais cautela sobre essa questão do endividamento. E sobre o que você citou dos golpistas, é bem importante as pessoas ficarem atentas, principalmente os idosos, pensionistas, que as instituições financeiras, elas não pedem para buscar cartões em casa, você precisa ter acesso ao que está contratando, é bom. Não adianta também você pegar, receber a ligação do suposto falsário e falar, vou ligar para o banco, porque muitas das vezes fazem criptografia, mecanismos técnicos que nós não possuímos conhecimento, ao você ligar naquele telefone do banco, já aciona automaticamente lá a central da quadrilha. Então você acha que estaria conferindo esse valor, mas não está, não passa de um golpe. Nossa, gente, fica muito delicado, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento a respeito disso, né? A gente não fica estudando coisa de banco e tudo mais, especialmente os juros, que acabam comendo aí esse ganho que a pessoa tem, que na verdade serve para a manutenção, inclusive, da saúde. Agora, doutor, quem já caiu nessa aí? Ah, mas eu nem queria, falei que queria, e agora? Às vezes a pessoa acha que está presa ali, que tem que continuar pagando aquilo. E tem como rever esse empréstimo aí que ela fez no momento ali de pressão? Porque as pessoas fazem pressão por telefone, né? Se a pessoa provar, o difícil nisso, Juliana, é porque por isso que está sendo proibida, essa legislação, ela vem alterando a jurisprudência, porque a pessoa muitas vezes por telefone, ela não consegue provar. E a lei determina que as pessoas têm acesso às gravações telefônicas. Mas a dificuldade, a ausência de critérios e o desconhecimento, como você bem disse, faz com que as pessoas não possuem acesso a isso. O que é possível rever? Muitas instituições emprestam dinheiro para as pessoas, a gente vai falar naquela margem consignada, né? De 30%, para os pensionistas, os aposentados. Só que a instituição tem que, a empresa empregadora ou INSS, ou quem paga o salário, tem que comunicar à instituição daquela margem. A pessoa, a empresa não comunica, ou instituição, a pessoa pega numa instituição financeira um valor, pega em outra no voto de valor e vai pegando. Quando ela acorda para a vida no linguajar popular, ela está devendo 70%, 80%, 90% do salário. E isso é possível rever no judiciário. Como que é possível isso? Lembrando que há uma lei, até no final do ano, na época da pandemia, que a margem do consignado subiu para 35%, mas isso vai até 31 de dezembro de 2021. No mais, a lei é 30% da margem da sua pensão, do seu salário, da sua aposentadoria. Somando-se tudo isso, aí ela pode rever sim. Ela procura um profissional do direito, um advogado, ajuiza uma ação no judiciário, para que seja limitado desconto em folha, desconto na sua pensão, na margem dos 30%. Porque, se não, com essa soma de valores, a pessoa vai ficar impulsivo sequer de manter, de manter o medicamento. E você diz que medicamento, essa fase, esses pessoal, o pensionista, o aposentado, são as pessoas que mais sofrem ao adquirir o medicamento. Então, o salário deles, a gente sabe que a aposentadoria, muitas das vezes, vai mais para pagar endividamento, vai pagar pensão, vai para pagar médicos e medicamentos. E se não tiveram a retenção, infelizmente, não vai conseguir manter.